Música Dakota, chat, a questão do Dakota, mano, já é um caso a parte, entendeu? Porque... Entendeu? Eu tenho que ver essa parada, mano. Deixa eu só ligar pra um escumungado aqui. Ei, patrão, te seguiu pra atrapalhar? Tu não tem muni de fuzil, não, pra me vender? É, tem muni de fuzil. É que eu tenho um G3 ali, pá. Opa, bom dia. Bom dia, bom dia. Oi. Tudo bem? Ótimo. O que aconteceu hoje? Não tô sabendo. Morotinha. Você sabe que nós já tínhamos terminado, né? 50% meu, né? Eu já tô indo atrás disso já. Que? Primeiro, isso aí eu não fiquei de acordo, certo? Segundo. Não tem que ficar de acordo, meu filho. Você tem que aceitar e pronto, e acabou. Oxe, aí eu vou perder meus bens sem ser casado, sem nada? Você assinou o contrato. O problema é seu. O problema é seu. E você ficar viúva? Não. Eu ficar viúva? Aí você não vai recolher os bens, né? Mas a gente já não tem nada. Supera, ô Bequinho. Supera? Você tem que aprender a superar, é. Eu superar? Entendeu? Não, você tá me ligando aí. Então, caralho, eu falei pra você me esquecer. Você não me esquece. Ah, eu não te esqueço. Entendi. Parada é o seguinte, gente. Se você quiser recolher meus bens, você vai entrar no problema, já é. Quero ter uma relação amigável. De ex amigável. Isso. Então não mexe nas minhas coisas que eu não mexo nas suas. Já é. Cada um vai pro seu lado. Mas acontece que você... Isso foi consentimento seu. Você assinou. Sem consentimento. Então foi totalmente amigável. Se você quer entrar no problema, a gente vai entrar no problema. A gente vai entrar no problema, já é. Ela desligou. Olha que piranha. Ah, cachorra. Deixa eu mandar essa foto aqui pra Brandinha. Mas pode deixar aí. É bom que faz... Deixa ele aí por enquanto. Ô, Brandinha. Ops. Bundinha. Mais conhecida. Como Boi Tata. Desculpa fazer você ir dormir mais cedo. É bom que vai trabalhar. Cara, eu preciso recuperar meu Instagram. Chate essa é a parada. Porque meu Instagram, eu... Tá sacaneado. Tá ligado? Ai, ai. Subiu. Já vai de... Já volta pro trem. Ô, mulher. Eu ia perguntar agora o que faz com essa mulher. Pois é, mano. Ela vai morrer. Se ela ficar pagando de desentendida aí. E os carros entrando na favela rápido e ficou parada, né? Tipo, a Bibi revistar ela. Pera aí. É, né? Mas não adianta, Biquinho. Vai ter que aceitar. Não, dá pra revistar se aceitar. Revista ela aí. Revista ela aí. Ah, não. Não. Dá sim, dá sim, dá sim. Enquanto é o gemado dá certo. Não precisa nem pedir. Tem que aceitar. Tem que aceitar. Certeza? Aham, acabei de mudar. Eu tenho que aceitar. Vou anotar uma placa, que é o trem. Deixa ela ir. Uai, velho, eu consigo. Ah, entendi. Ah, você é cago chefe, né, pai? Ó, nós vai esperar cinco minutos aí. Se ela não voltar, ela vai entrar no aço. Ô, Biquinho, ô, Biquinho. Tchau, peça daí. Então, velho, tipo assim, eu... Então, Biquinho, não espera. Será que eu posso usar a mochila de novo? É, o que você disse? Eu tô andando na linha aí, entendeu? Ah, você tá a mochila preta? É, você rebaixou ele naquele dia? Já é? Pode? Não, mais dois dias, dois dias. Mais dois? É, pra aprender. Tá dormindo ainda ela ali, ô, Biquinho? Tá dormindo, mas vou esperar cinco minutos. Vai lá, vai largar ela ali? Ah, é, deixa eu pegar o VIP. Já, já, peraí. Deixa eu pegar o VIP aqui, chat. Pode parar. Deixa eu ouvir aqui o live pics aqui do... Do... Do Pedro? Do Pedro Afonso. Calma aí. Ah, é bom que a gente já escolhe aqui os carrinhos, né, meus amigos? Então, Biquinho, disse pra ela que o problema é que não tem mais nada, né? Tá sem nada. Quem é, a Brandinha? Tá, a Aston Martin eu não tenho. Mano, eu tô sem a Ferrari também, velho. E a Ferrari era um bom blindado. Aston Martin ou Ferrari, chat? Eu acho que vou pegar a Ferrari, velho. Rapaziada, já que o BK não tá aí, velho, vamos deixar o Biquinho com zero view, velho. Vem todo mundo pra minha live. Pô, mano, eu acho que vou pegar a Ferrari, velho, porque entra a Ferrari. E a Aston Martin, eu acho que a Ferrari é melhor, né? Ah, eu posso escolher dois. Caraca, viado. Então, peraí, dá pra pegar a Ferrari e... Peraí, esse aqui eu não escolhi ainda. Aqui vai ser o Lexus, tá? Moto eu tô sem. Então, eu acho que... Na verdade, eu tenho a XT, né? Eu acho que vou pegar a KTM, mano. KTM. 1290. Lexus. KTM. Aston Martin. Ferrari. Isso aqui é skin pra arma. Skin de pistola, boladão. Como é que é pra usar o sistema de skin? Tu, Biquinho, não tem mais nada no teu nome, né? Tá sem casa, tá sem nada. Então, vai tomar o que tu? Nada? Ah, então eu nem vou resgatar meu VIP, velho. Mas que esse negócio funciona mesmo? As coisas comigo já não é muito legal. Deixa eu ver skin de pistola. Mas, pô, velho, eu nem... Ah, eu nem gosto muito de skin. Vou escolher aleatória. Ah, nem... Nem NEC. Carabina coach. Já é. Mano, essa aqui é a minha escolha, tá ligado? Pô, posso escolher entre a KTM e a MT-09 também. De moto. Qual que seria melhor? KTM? Rapaziada, é o seguinte, velho. Vamos juntar todo mundo aí nos carros aí, que a gente vai fazer o resgate da minha Uros, que ficou lá na montanha, lá da favela da tribo. KTM? Tracer? Ah, tem a Tracer também. Bora lá, bora lá. Bora, 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 botex. Ah, essa aqui é a Paya. MECA. KTM e a MT-09. MT-09 parece um mosquito, né? Feia também. Cara, a KTM... É a mais... Visual, visual, visual da meca vermelha aqui na HP, não. Rota a HP. Ele falou que ia devolver o carro. Ele falou pra mim que ia devolver o carro. Mandou mensagem aqui. Fala, Zerun. Ô, pode, pode usar. Em frente a HP, tá passando o vírus. Pega e manda ele devolver essa porra aí. Se ele devolver, não vai quebrar ele aí, ô, Zerun. Mano, eu vou de KTM, velho. Vou de KTM, velho. Aqui no carro primeiro, mate. HP aqui, na meca. KTM, Lexus. Falou que não vai devolver. Frente a HP. Falou que não vai devolver. Então vai devolver? Falou, falou. Ó. Deixa eu pegar aqui meus pacotes aqui. Pupom. Pente a HP. Pente a HP. Bora, meu amigo. Vou usar aqui meu pupom. Lá em cintinho imobiliário. Ah, eu vou usar meu pupom aqui, galera. Pente a HP, doente. Finalizar o pedido. Olha só a meca, Biduca. Ele trouxe no HP? Ele trouxe dentro do HP. Vai fora? Pera aí. Tu deu vai fora, Zerri? Falei pra ele descer, mano. Deixa eu logar meu Discord. Nossa, eu tenho que entrar com QR Code aqui. Problema, hein? Calma aí, galera. Deixa eu logar aqui. Cadê, rapaziada? Cadê a nossa blindada? Vem todo mundo pra cá. Você recuperou já? Não, não. Chega, velho. Chega todo mundo aqui. Calma aí, galera. Tô resgatando o VIP aqui. Segura aí. Tu deu voz fora? Eu mandei descer do carro, velho. Fora ou não? Vamos ver se vai cair minhas coisinhas. Comprar. Opa. Chegou. Caraca, já fui verificado no TikTok. No Instagram. Será que minhas publicações agora... Mochila sem... Nossa, agora eu tenho 140 quilos de mochila. Vale apartamento. Ué, cadê o vale? Ah, vale mansão. Vale apartamento e vale mansão. E já é... Quem é aqui? Eu? Bora aí, bora aí. Tuca, ele vai devolver. Deixa eu ver isso. Essa coisa aqui é minha. Ó, eu entrei na mente do vovô. Eu entrei na mente do vovô, velho. Ele lembrou que amanhã tem que trabalhar. Bunda mole esse cara aqui, viado. Ele vai ficar rapidinho. Bunda mole, filho. Entrei na mente dele, tadinho. Bora aí, bora aí. Não, biquinho, não vai pegar a metade dos seus bens. Mano... É, eles são os leões da madruga, pô. Então o que dá pra fazer é o seguinte, tropa. Já coloca no grupo aí, mano. A gente esperar até amanhã. Bora, bora, vinte. Eu compro uma casa básica. Faz todo mundo já pra fazenda lá, mano. Guarda as coisas. É, porque como tu tá comigo, eu não posso te deixar ali na favela, entendeu? Uhum. Aí. Ai, mateu. Então assim, o que eu posso fazer, mano? Haha, corretinho, velho. Comprar uma casa básica. E ver se Leozinho Hype vai querer fazer alguma palhaçada. Porque, meu amigo, vindo de Leozinho Hype, Eu não espero nada. Nada de bom, né? Que a cara do Leozinho, ver essa mulher falando isso aí. E aí falar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no hospital e eu vou ameaçar ela de morte. Se ela quiser fazer alguma coisa, eu vou matar ela. Na berzada mandou cinco reais. Salve, biquinho. Manda um salve pra luz daqui de Cuiabá. Abraço. Perdeu. Ah, não é você não. Fica no P1 aí, fica no P1 aí. Cadê a Jade, Pete? Não sei da Jade. Peraí, para de mentira. Eu não sei da Jade. Coitado do P1, cara. Você me bateu, não tinha nada a ver. Fala direito. Cara chato, velho. Você que me bate e eu tenho que falar direito? Cala a boca. Cala a boca, chupira. Caralho. Vou ver se ela tá aqui. Não tá aqui. Mano, eu vou tirar esse dinheiro da minha conta, viado. Só para garantir, né, galerinha. Ela vai fazer a defesa no P1, na parada. Um brabão de mexer com o Pitch agora. Um brabão de mexer com o Pitch. Vai, deixa eu... Um brabão de mexer com o Pitch. Peraí, sai do meio. Ô, Dora, não faz isso com ele, não. Caralho. Tá batendo por quê, hein, o Gabinete? Peraí, sai de perto aí, sai de perto. Isso aí, o Gabinete. Vocês vão arrumar um problema para você. Aí, Pitch, toma, para você ficar esperto. Só para você ficar esperto. Vai, vai me bater aqui dentro, vai dar merda. Vai dar merda. Por que você tá me batendo, médico, seu burro? Por que você me bateu? Tá me batendo por quê, idiota? Não, eu não vou botar sangue, não, mano. Eu quero coletar sangue, que eu tô precisando. Tô zerada. Vou fitar aqui. Quero ver sair do hospital, essa malandragem. Bater aqui dentro, todo mundo é malandro, né? Ó, vai roubar meu carro lá, vai morrer. Vai morrer aqui, ó. Bora aí, sim, bora aí, sim. Ô, Felipe, vem cá, velho. Vem. Opa. Eu tô batendo aí, cuzão. Você mesmo que eu... Olha aí, olha aí. Viado, você quer que eu te enche de bala aqui, ô, seu doente? Matei ele, matei ele. Nossa barra. Ó, o bochechudo, vem cá, você quer ser engraçado, viado? Tô entrosando contigo, bochechudo. Continua, me dá outro soco para ver se eu não te mato aqui dentro. Cala a boca, Bebelich. Continua. Vai, me rela aqui de novo. Só me dá mais um soco. Vê se eu não vou te matar aqui dentro. Vai, me dá mais um soco. Bebelich. Ah, isso mesmo, tem coragem, né? Chupingole, chupingole. Isso mesmo, isso mesmo. Xingue fica aqui dentro. Vai, saca aí agora que eu quero ouvir. Vai, vai, cara. Vai reclamar, médico? Vai reclamar? Vai, meia. Vai reclamar? Pode ir para que você já. Isso mesmo, mano, aí. Isso mesmo. Isso mesmo, eu estou, né? Isso mesmo, né? Isso mesmo. Não é bravo, pode ir para, tá? Isso mesmo. Vou roubar o carro aqui, ô, chefe. Tenta alguma coisa aí, bochechudo, para você ver. Você é ruela. Cala a boca, caralho. Eu não trouxe dois não, rapaz. Segura meu carro. Deixa eu assumir o P1. Cadê a Jade, mano? O cara é entalhada da Perte, mano. O que que é? Fala. Tem o que remédio? Tem não. Ô, Jade, vem cá, Jade. Vó, vem, vó. Vem cá. Vem cá. Já entra aqui para nós trocar um papo. Vai, a arma está na cabeça. Entra no carro. Vai, a arma está na cabeça. Entra no carro. Entra no carro, vai. Entra no carro. Bora, vó, vó. Bora, vó. Já pegamos a mercadoria. Eu não quero... Vamos trocar um papo. Vamos trocar um papo. Você tem dez minutos para trocar esse papo com o meu. Eu tenho que... Agora o Coru vai comer. Vai comer. Tiozinho, você não está entendendo. Calma, eu sou da segurança. A chapa vai esquentar, filho. Entendeu? Vamos lá, Jade. Você está traindo a sua família para ficar... Isso mesmo. Não, eu sou segurança. Tio Coru com. Segurança? Está armada. Entendi. Está armada. Eu não vou nem te responder. Vai sim, senão eu vou te matar. Qual é, meu vó? Eu respondi o carro. Oxi. Fala abaixo, piranha. Ei, piranha. Como é que é? Que o Coru come. Que o Coru come. Eu levou no bom de Kier, Jô. Eu chamei de Pírigo. Ah, tá. Porque eu jurei que eu tinha escutado piranha. Ah, você que sabe. Pode ter escutado às vezes. Espera aí. Aham. É isso não é isso. Escutou errado. Escutou errado. É, é. É. Deve estar escutando coisa. Desce e fica a pampa. Desce e fica a pampa. Ai, mãezinho. Pelo amor de Deus. Já desce e fica a pampa. Ah, tem carro aqui. Eu vi esse carro aí. Deixa eu te avistar. Desce e fica a pampa já. Acho que é nosso. O que ela tem? Só para você ficar esperta. Espera aí. Deixa eu tirar esse celular. Não tem nada. Esse rádio. Ah, BK. Pelo amor de Deus. Nossa, dá um tempo para minha cabeça, seu capeta. Oh. Esquece. Calma, ó. Sem xingar, Boa Jade. Calma. Mano, é muito set de tela, viado. Vem em mim. Vem em mim rápido. Mansões, mansões, mansões. O cara da Aston Martin. Entra, 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 entra. Cabaço horrível. Entra, entra, entra. Vou pegar. Vem emzinho, vem emzinho, vem emzinho. Bora, 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 bora. Aston Martin, Aston Martin. Viado, quando eu te falo, viado. Que aperte no telador, viado. Ele tem que ser banido, viado. Deixa eu pegar o ID desse capeta, viado. Pera aí, tô indo atrás dele aqui. Ah, eu vou te mandar um aí depois, então, BK. Não, você viu, né? Aston Martin, ele tá na minha... Olha o que eu achei. Visual, visual. Sentido, não. Aston Martin é nóis. Ele tava na... Como é que é o nome, viado? Na minha, por o sangue, mano. Por o sangue. Tá vermelha, por o sangue? Vermelha, vermelha. É o mesmo que me achou. É o mesmo que me achou. É, né? Ele tá sabedinho, né? Pois é, eu já vou... Aham, aham. Eu espero que ele me prove como ele chegou em mim. Senão ele já vai dessa pra melhor, já. Ele deve estar falando... Nós vai descobrir agora quem é esse vagabundo. Calma aí. Procurei ele aí. Faz um 360 aí. É, eu falei que eu pari um ali, ó. Bequinho. Viado, quando eu vi ele dropando, na hora agachei, viado. Horrível. 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 Só o tomate, ó. Bequinho, ó. É por o sangue. É por o sangue. Vermelho. Vermelho também. Era da tribo, tá? É, era tribo mesmo. Procurei ele nas moções aí, tropa. Era um tribo frustrado, viado. Na hora dessa, ele já correu pra favela dele. Eu já vou pegar o horário aqui, que eu vou saber como é que ele me achou. 1 em 35, galera. Marca esse horário aí. Eu vou te mandar o meu também. Eu vou te mandar o meu também. Manda aí. É o mesmo, né? É o mesmo, cara. Boa. O mesmo, cara. Lindo. Pronto. Acabou de perder uma WL de graça. Espero que você tenha clipe, tá, chefe? Só espero. Só espero que você tenha uma gravação de como você chegou em mim no FJ. Isso não vai dar um problema pra você, viado. Já dá um jeito. Faz o whitelist de novo. Faz alguma coisa, viado. Pra mim, não te achar agora, viado. Já dá a sua desculpa, viado. Inventa uma moda. Desliga a internet. Fala que teu pai acabou com teu roteador. Dá um jeito, viado. Vai dar merda pra você, mano. Por quê? Pro sangue vermelho também, tá? Tô muito cansada. Por quê, Celso? Também tô numa pro sangue vermelho. Tira o capô. Tira o capô, Celso. Foi um pouco antes, na verdade. Não foi um em 35, não. Foi um em 33, eu acho. Não tem capô. Tô com uma lua matando. Vocês viram que eu agachei, né? Se eu não tivesse agachado, ele tinha me matado, né? Fala, viado. Que cinco anos não são cinco dias, malandragem. E ele tá na live, ele sabe que eu tô falando isso pra ele. Ó, chefe, prepara. Clipa aí, NVIDIA. 20 minutos, 15 minutos, faz alguma coisa. Eu peguei o horário que você me atirou. Eu vou descobrir quem você é. Se você não tiver clipe provando como você chegou em mim, como você chegou na FJ, você vai ser banido. Tô falando com as minhas palavras, tá? Só pra te avisar. Dá um jeito, viado. Clipa, faz alguma coisa. Inventa que você passou naquele exato momento ali nas mansões pra pegar alguma coisa na sua casa. Dá um jeito, viado. Eu ainda tô te dando tempo pra você criar uma desculpa, viado. Porque se você não criar sua desculpa, você já vai perder sua WL agora. Porque eu já vou pedir pra pegar aqui quem é seu nome. Um em 33. Eu já termino o hospital aqui, galera, por favor. Já dá um jeito, viado. Se vira, malandro. Eu olhei por cima aqui embaixo do Cristo. Eu olhei tudo que eu não achei não, mano. Já correu pra favela... Hora desse esse trouxa, já correu pra favela dele. Ah, certeza que ficou com medo depois que você falou, hein? Foi o quê? Sabia que eu tenho senha do bunker da... Da tribo ou pequeno? Do bunker deles? Aham. Mudaram agora. Vocês pegaram a meia-ouros aí, daí? Acho que a gente não foi nem buscar. Ainda foram buscar aquela hora. Se pau, eu tô com ela. Qual que é o final da placa, Mitch? A placa é o branco, velho. A milha da placa é o branco. A placa branca é a do Mitch. Tá, eu tô... Eu vou ver um pouco antes disso aí. Você tá por onde aí, Mitch? Se pau, eu tô com a tua-ouros aqui. Não, mas pode ficar com ela. É só passar a vez recuperada. Fechou. Peraí, galera. Tô pegando a ideia desse bonitinho aqui. Dez minutos, vem cá. Dez minutos, nada não. Fica quieta aí, mulher. É o quê? Que ela falou que não existe? Tá bom, eu tô te avisando. Cara, eu quero que ele chegue agora. Eu vou dar bem um mole aqui, que eu espero que ele chegue aqui. Desce. Desce se você pegar um pomontimato. Sentido imobiliário agora. Achei, achei, achei. Comet, Comet, Comet. Boa. Mata ele e pega o negócio dele aí. Essa aqui é você, Celos. Não é você não, né? De trás. A gente vai ter eu. Tá, desceu. Sentido joalheria. Boa. Vai atrás dele. Vou te matar não, Jadinho. Relaxa. Totalizando aí. Vermelho. Tá. Embaixo do Arcadius aqui. Embaixo do Arcadius. Você não gosta só de mim não. Você gosta da cidade toda. Vai, guys, vai, guys. De mulher, né? Só de mim não. Eu bati nele, eu bati nele sem querer, velho. Não mata não, não mata não. Não mata não. Eu gostava de você. Você gostava de mim? Tem a Volvo chegando, tá? Volvo preta, eu... Maluco, cara, não dando tiro. Matou ele ou não? Tem mais, Jadinho, é só isso. Matou, matou ele. Pega o negócio dele aí. Pega o negócio dele aí, por favor. Espera aí ele levantar, ele tava dando tiro já no carro. É só pegar o bagulho do Mitch, o Mitch matou ele. Ah, tá, então. É só o IDP do lado dele. Perte o pé daqui pra pra mim não ver isso. Perte o pé só, geral. Alguém tem comida, hein? Tem comida aí, minha voz, Jadinho? Oi? Ah, pede o negócio? Não tem choro, eu ainda esperei ele levantar e dar tiro no carro, FJ. Pode salvar o dele. Tem que ver, velho. Ai, cadê? O corpo dele, ele vai pra vela. Manda, manda seu coisa aí, FJ. Dele te achando aí, no X aí. Ô, Mitch, você viu quando ele me achou? Porque o meu tá sem voz, já. Vem, vem, vem. Eu vou pegar do Mitch. Você tem voz, hein, Mitch? Tem, né? Tem, tem, tem. Vou te mandar aí. Pega aí pra mim, então. Tem que colocar demorar aqui ainda? Não, mas fica ligado. Pode ser. Tá, não? Porque tinha uns caras dropados aqui dentro. Pega aí, manda aí no meu zap aí, tá? Vou te mandar no privado, aham. Vamos lá. Dona Jade. É o seguinte. É... Tira isso aí da mão. Pera aí, pera aí, eu não sei por que que eu puxei isso. Vai tacar fogo em nós, não, cara. É o seguinte. Galera, clica pra mim quando ele me achou. Tá falando? Não, tô desculpando. Não, não, não. Ó, é o seguinte, dona Jade. Se ameaçou, eu tirei meus beijos, certo? Eu não ameacei, BK. A gente fez um trato, né? Então vamos desfazer esse trato. Não tem como, né? Porque ele já tá registrado em cartório, né? Eu não sei em que mundo você vive, mas no meu mundo não tem como desfazer um trato. Então a gente vai no cartório e vamos desfazer esse trato. Eu não fui no cartório assinar esse trato? Que acordo é esse? Você assinou e eu não fui no cartório. Tá, e se tiverem forjado minha assinatura? Ai, tá bom. Quem quer fazer o bagulho feio, a gente faz o bagulho feio. Escuta. É. A parada é o seguinte. Eu traí você? Ai, e essas imagens aí que vai ser ver? Ué, tem alguma imagem comprovando que eu traí você? A menina mandou assim, ó. Ah, eu não tenho telefone. Eu te passo meu. Eu passo aí o telefone dela aí. O que que ela te mandou? Só não vê minhas conversas. E várias tchutchupinhas. Já vê no meu Instagram aqui. Ela me mandou no Instagram. No Instagram. Ai, calma. Como é que é o nome dela? Da cota, né? Da cota. Tá. Aqui é de calçada. Ela mandou assim. Eu nem sei o que que é ela. Nunca vi essa menina na minha vida. Não sei nem como que ela conseguiu no Instagram, mas tá bom. Ela mandou. Oi. Só queria te mostrar algo. Odeio homem infiel. Tá. É isso. Assim, ô BK. Eu nunca peço muito, não. Eu só peço o mínimo, entendeu? Que é a questão do respeito. Você nunca, 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 nunca me respeitou. Você sabe muito bem disso. Mentira. Mentira? Mentira. 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 Não tá, então. Se você acha que você tá certo, sua consciência tá limpa, moça. Tá tranquila. Tô tranquila. A minha consciência tá tranquila. Eu fiz de tudo o que eu podia. Até mesmo o que eu não podia, eu fiz. Biquinho. Respeita todas as mulheres. Não tem essa. É. Certo? Certo. Tudo bom. É isso? Então o trato está desfeito? Você que sabe. Eu sei que você não faz o bagulho bonito, quer fazer o bagulho feio, a gente faz o feio. Então, você que sabe. Por que que eu faço o bagulho feio? Porque foi feito o negócio, velho. Foi feito o negócio e acabou. Ah, mas eu quero cancelar. Como tá? Você foi lá. Não, a gente terminou. Agora foda-se. Não tô nem aí. Tá bom. E pra mais nada, não. Você vai entrar na justiça? Vou entrar na justiça. Pra quê? Acho que eu quero alguma coisa sua. Eu quero que você fique bem longe de mim. Eu quero que você esqueça que eu existo, meu filho. Que isso? Que isso? É. É. Coitado. Para que isso? Coitado? Coitado. Coitado de mim. Coitado de mim. É, coitado. E tem o nome na cidade inteira aí de corna porque ele fica agadando Deus e o mundo. Deus e o mundo. Coitado de mim. Fala direito comigo, né? Não pode ver uma mulher com voz doce que fica... Qual é seu número? Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê lá. Ah, lá, lá, lá. Mentira. É bem... Quantos anos você tem mesmo? 16, Ninária. É esperado mesmo essas atitudes. Eu que fui trouxa demais em esperar que você teria atitude de homem. Tá. A gente terminou ou não? Ah, me mandou um textão, velho. Poxa, do nada. Ué, velho. Eu tava triste, velho. Eu tava triste. E aí? E eu? Você acha que eu não sei das coisas que você fica falando aí? Das coisas que você fica fazendo? Eu acho que não chega até a mim. Você acha que... Hype? Assim... Ninguém sabe de nada aqui. Você me perdoa? Velho, é a segunda vez. É a segunda vez que eu tô te perdoando. Quem me garante que dessa vez você tá falando sério? Eu tô cansada de te perdoar, caralho. Cansada. Eu tentei. Pare. É. Tentou. Eu sei que você tentou. Você sempre tenta. Dá a segunda vez que eu não dá chance pra ele. Ele não quer... Ô, Enzin, deixa eu te falar uma coisa. Ele não quer nada sério com ninguém, não, entendeu? É essa a questão aqui. Ele não quer nada sério com ninguém. Porque se ele quisesse, ele batia no homem e falava... Pronto. Vou ficar com essa e acabou. Pra que ele não faz isso? Ele não faz isso. É só um romance sério. Eu gosto da sacanagem. Então você tem que aceitar que você não vai namorar com ninguém, então. Ou quem vai namorar com você tem que aceitar as coisas que você faz. Mas, Ninarne, eu sou diferente. Eu só sou sem IRP. Ninarne, eu sou diferente. Eu não aceito. Eu não aceito isso, não. Quando você mudar a sua mentalidade, quando você, sei lá, decidir ficar com uma pessoa, só você me avisa. Pronto, acabou. Agora eu ficar sendo feita de trouxa aí. Mas, ó, eu não te trai não, Pioca. Eu não te trai não. É. Sem beijo, sem traição. Tá bom, Bequinho. Queria ver se fosse você recebendo umas mensagens dessas. O que você ia falar? Aí o Cor ia comer pra você. É, é. Engraçado que quando sou eu, o negócio é diferente. Aí quando se trata de você, tem que ser paz. Não tem nada de mais, né? É o que mando na relação, entendeu? Tá suado. Fica com as suas coisas. Eu não quero nada seu. Pegue sua vida que eu vou seguir a minha. Pronto, acabou. Você não vai me pôr na justiça? Nossa, quero que você... A pra puta que pariu. Sem xingamento. Sem xingamento. Mano, tem o respeito. É, respeito. Nesse momento nós... Tá, hoje eu ia pegar uma mansão. Se eu pegar essa mansão, você não vai me botar na justiça? Você quer um vale apartamento pra me deixar tranquilo? Quer? Quer um carro? Faz o que você quiser, velho. Vou dar palpite em nada não. É isso. Tá. E a gente? Vai ficar normal? Como vai ficar? Você decide. Quando você quiser ser fiel, ficar com uma pessoa só, valorizar a pessoa. Agora eu mudei. Respeitar, respeitar... Ah, sério? Sério, você acha que eu sou tão trouxa assim? Tô brincando, tô brincando. É meme. É. Tô rindo a mônica desse meme. Eu tentei. A gente sabe que você sempre tenta. Sete horas e quarenta e três. Se liga. Deixa eu ver. Nossa, a FJ fechou a live pra... Aí, veja, 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 veja. Nossa, a gente foi mal. Eu achei que era os caras. Relax, relax. Tem dentro da maçã. Tem cara dentro da maçã. Eu entrei a sua maçã. Eu só pego o corpo e vai pra você sair, velho. É mais fácil. Dá vim com o seu baby, mano. Para de morrer, sim. Quer pegar no mito, hein? Eu tô contigo, é. Eu tô contigo. Pode ir. Pode deixar que eu pego. Pode deixar que eu pego. Esse dentro da casa correndo é nosso? É. É. É tomar no cu. Tem um BRN aqui. Eu vou tentar recuperar ele, viado. Boa. Não lugar nada a ver. Eu sou eu, sou. Legal. O que eu pedi na casa dos... Tem mais cara dentro da casa ou não? Tem, tem, tem. Tem, tem interior essa casa aí. Eu já voltei matando o Jaffe. Cala em rosa aqui fora. Cuidado, eu vi, velho. Boa, algum que puxa aqui o rodo do BRN aqui, por favor. Na lateral aqui. Mas tá mais que entra nem eu, viu? Escutaram o que eu falei, velho? É, eu deixo, mas acho que entra. Olha lá. Olha isso, viado. Mano, só pega o seu pé, velho. É ele mesmo. Era só disso aqui que eu precisava. Vou pedir pra remover a WL já. Eu já vi coisa feia. Mas igual isso daqui, meu amigo. É brincadeira. É putaria, viu? Mas isso aqui já vai, FJ. Tá, relaxa. Galera, clipe aí também ele me achando, por favor. Clipe aí ele me achando, por favor. Cara, isso aqui na verdade nem vai precisar dele de clipe e de provar nada. Tá na cara que ele fez sete telas e duas vezes ainda. Em dois streamers diferentes. Tribalém de telar, além de tomar taca. Ainda vai perder um membro pra largar de ser trouxa. Calma aí. Tchau. 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 Me manda só a minha parte aí do clipe, tropa, por favor. Me manda a parte aí do meu clips. 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 Fica pampa já. Acho que é nosso. O que que ela tem? Só pra você ficar esperta. Pera aí, deixa eu tirar esse celular. Tem nada. Esse rádio. Pera aí, cara. Pela amor de Deus. Nossa, dá um tempo pra minha cabeça, seu capeta. Ó. Calma. Sem xingar, Bojade. Sem xingar, Bojade. Calma. Ó. 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 Mano, é muito sério. Olha isso aqui, FJ. Vem em mim, vem em mim rápido. Olha, FJ, você viu isso aqui? Olha como ele chegou em mim, FJ. Lembrando, não tava tendo treta. Eu tava em uma mansão do nada. Escondido, ninguém me seguiu nada. Olha isso, FJ. Fica pampa já. Eu acho que é nosso. O que que ela tem? Só pra você ficar esperta. Pera aí, deixa eu tirar esse celular. Não tem nada. Esse rádio. Ah, BK. Pelo amor de Deus. Nossa, dá um tempo pra minha cabeça, seu capeta. Ó. Calma, ó. Sem xingar, Bojade. Não, e o melhor é... Xingar, Bojade. Ele já vem no intuito, olha lá. Calma. Moleque, quando eu vi, ó. 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 Agachada do pai. Fala, filho. Amassei. Eu não amassei, viado. Ó. Ó. Acabei com a vida dele ou não? Acabei com a vida dele, tropa. Passou vergonha, ainda vai perder a WL. Vai largar de ser trouxa. Ó. Esquece. Que nessa hora, o que que ele ia fazer? Ele ia parar o carro aqui, tentar subir em mim, pra me matar, tá ligado? Daí eu pensei em mandar Loki. Pode ver, ó. Manções, man... Quando eu vi que ele passou, eu não amarei o celular e fui atrás dele. Fica pampa, já. Eu acho que é nosso. O que que ela tem? Só pra você ficar esperta. Peraí, deixa eu tirar esse celular. Já achou ele já, viado. Pelo amor de Deus, nossa. Dá um tempo pra minha cabeça, seu ca... Já achou ele já. Voltei, voltei. E aí, dona Jade, estamos de boa? Eu tô de boa. Posso pensar no que eu quero para a minha vida? Deve, né? Deve, antes de você pedir uma pessoa... Tá voltando aí. Bora, então. Deixa eu deixar ela no hospital. Bora, heinzinho. Cadê o PD? Pô, mas eu vou matar a mina. Por quê, pô? Não tem nem por que matar ela. Ai, o que que deu agora? Ó, é bem ele aqui, de novo, ó. É. É, calma. Por que tem um cara aqui agora? Tipo assim, do nada. É só um cara. Ou não é isso? Não tem do por que eu matar a mina, não, pô. Tá ligado? Eu matei ele. Eu não adio. Porque eu não gosto dela, beleza? Ela tirou o bagulho da Bill. Você sabia, biquinho? Você viu? É o quê? Ela tirou a minha roupa da Bill? Tirou, tirou. Por que que você não dá uma roupa da Bill? Mandou cinco reais. BK, manda salve pra meu time cair. Bebeboca no meu pau. O meu foi hackeado. Ah, engraçado. Deve ter sido da cota que deve ter hackeado. Você tá seguindo ela e deixou de me seguir? Ah! Achei que eu sou besta, né, biquinho? Meu filho, coitado. É que, gente, eu faço. Tá, eu vou pensar no que eu vou querer para a minha vida. Ai, graças a Deus, né? Porque eu não sei se eu quero namorar. Ou se eu quero ficar solteiro. Sabe, mas sabe, eu posso falar real o que que é, gente? O problema comigo? É porque eu não resisto quando eu escuto uma vozinha dança. Então, pronto, velho. Namora com todas e pronto, acabou. E me deixa em paz, velho. Eu não vou aceitar isso. Peraí, tem gente me ligando. Oi. É piquinho, piquinho. Hum. Ó, Giovanna te colocou na hora da blacklist porque tu matou... Só eu? Não, a família, a Turquia toda. Ah, mas por que botar a Turquia toda se fui eu que matei, mano? Então, ela falou que botou a Turquia, pô. Já é, vou lá para resolver. Já é, vou lá para resolver, valeu. Já é, já é. Ai, meu Deus. Mano, essa Giovanna, viado, eu não sei se ela tem doença, se ela tem algum problema. Se ela só é deficiente mesmo. Pô, viado, a parada sabe o que é, troca? Piquinho. Os caras azaralham nesse hospital. Igual a Perte. Pronto. Tá, Jade, então a gente resolve isso. Pode ser, depois. Beleza? Beleza. Quer me dar um beijinho hoje? Não, tô de novo. Dá um beijinho no mano, não. Vai deixar o cara fracão, corre. Vai deixar o fracão só para relembrar. O último beijo, tá ligado? Tipo assim, o último beijo. Não tem? Não. Eu tenho. Me passa o meu celular aí. Você tem, meidinho, pode me passar. Mas aí você vai dar um beijo no parceiro? O primeiro eu vou ver, né, se ele tá com ela. Ah, ele tá solteirão. Tô solteirão eu. É, porque você terminou com ele, né? Você terminou comigo, é, agora você tá solteira. Me passa o meu celular aí. Passa aí o celular para ela ainda. Ah, tá, eu tô com o seu celular. Peraí, a gente só resolveu um problema aqui no hospital, calma aí. Ela vai trair você depois ou no namoro com ela? É uma ronda.